Em dias de muito calor, o uso de ar-condicionado para fugir das altas temperaturas aumenta. Sobe também as vendas dos equipamentos. Olha, visto o ano que a gente passou, de 2020, assim como todo verão, tivemos um movimento muito bom. Os investimentos, o pessoal querendo realmente investir em qualidade, tanto na qualidade em estar nos ambientes, quanto em qualidade de investimento financeiro nos imóveis. Então tivemos um aumento muito significativo, assim como todo ano. Mas esse ano foi um ano atípico, que não esperávamos esse movimento tão grande. Mas ao adquirir um equipamento, é preciso que o consumidor se atente aos cuidados, principalmente com a manutenção do aparelho. Isso é importantíssimo para a vida útil do equipamento e principalmente para a saúde do usuário. O usuário que fica aí um ano e meio sem fazer uma manutenção no equipamento, ele está basicamente respirando um ar 100% impuro. Toda a impureza do equipamento passa pelo ar-condicionado. E devido a ele ter componentes, filtros, serpentina, essas impurezas acabam ficando todas no equipamento. E conforme... Ah, mas não tem mais impureza. Mas o equipamento está sempre circulando, aquela partícula e aquele ácaro que ficou morto dentro do equipamento, está sempre circulando no ambiente. Causando renite, bronquite. As pessoas que têm doenças respiratórias, têm muitos problemas referentes à má manutenção dos equipamentos de ar-condicionado. Mas para quem tem alguns problemas de saúde, ou até mesmo em função do surgimento da Covid-19, é preciso cuidado ao procurar se refrescar utilizando o equipamento. O ar-condicionado nessa época de verão, a gente acaba usando mais. Mas o ar-condicionado tem que ser sempre limpo, trocar o filtro. Se possível, não usar muito gelado, usar uma temperatura agradável. Porque se a gente ficar mudando de ambiente, do calor para o frio, a gente acaba tendo algum problema, podendo gerar uma rinite, uma sinusite. Com o uso das máscaras, esse ano, a gente acaba tendo um filtro natural. Então, os problemas diminuíram um pouco. Só que o ar-condicionado, ele acaba fazendo uma dispersão de aerosol, e é onde ele pode facilitar a contaminação pelo coronavírus. Então, se possível, não ligar o ar-condicionado, ou se ligar o ar-condicionado, deixar uma corrente de ar, uma janela e uma porta aberta, para continuar circulando o ar.